A Comissão de Saúde desta quarta-feira, dia 26 de maio, promoveu uma audiência pública para a apresentação da prestação de contas quadrimestral da Secretaria de Estado da Saúde. Os dados apresentados são relativos ao período de janeiro a abril de 2021. De acordo com o relatório, a dotação orçamentária, incluindo todas as fontes de recurso, está estimada em R$ 4,226,522,168. O total do empenho até o momento equivale a 42,76% do orçamento previsto. Ainda conforme o relatório apresentado na comissão, no quadrimestre, o Estado recebeu mais de R$ 50 milhões em recursos do governo federal para ações contra a Covid. R$ 195 milhões foram pagos com recursos próprios para atendimentos de Covid pelos hospitais. Além da apresentação do relatório, os participantes trataram de assuntos relacionados ao Covid-19. Vacinação e barreiras sanitárias dominaram a pauta. O presidente da comissão, deputado Neudi Sareta, questionou a Secretaria de Saúde sobre a morosidade na vacinação dos grupos etários em relação aos grupos prioritários. Temos as prioridades, por idade, veio até 60 anos, muito importante isso. Os profissionais de saúde, muito importante. Mas agora nós estamos num dilema, porque a população de 50 a 60 anos, neste momento, pelos dados aí, a que mais está sendo atingida, já que os mais de 60 foram vacinados, e não tem perspectiva de vacinação. Qual é a possibilidade que se está estudando de, junto com essas prioridades, vir descendo a idade também, começarmos as vacinais de 59 anos, 58. Santa Catarina já recebeu 2 milhões de doses de vacinas e aplicou pouco mais de 1 milhão e 600 mil. O diretor de Vigilância Epidemiológica explicou que quem faz a indicação de grupos a serem vacinados é o Ministério da Saúde. As doses que foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde até o momento, eles levam em consideração o contingente populacional de grupos prioritários, de grupos específicos, que são aqueles listados no Plano Nacional de Imunização. Se nós fizermos uma expansão para 50 a 60 anos, sem levar em consideração esse contingente populacional, provavelmente as quantidades de doses que teremos disponíveis não vão cobrir todas as pessoas dessa faixa etária, porque ela simplesmente não foi prevista nas normas estaduais. Estudos dão conta que uma terceira onda da pandemia está chegando e pode colocar Santa Catarina em situação ainda mais crítica. O deputado doutor Vicente Caropreso pediu informações sobre de que forma o Estado se prepara para este agravamento da crise. Eu sei que o secretário tem procurado equipamentos para repor e para se antepor, inclusive, a eventual novo ciclo, mesmo porque alguns respiradores aí, eles têm dado problema, problemas técnicos, problemas de manutenção, que quando a gente fala em equipamento, não tem apenas comprar e deixar ali e tocar. O equipamento quebra, o equipamento precisa de um serviço de manutenção. O secretário adjunto de Estado da Saúde explicou que existe essa possibilidade e que o governo já se prepara. Uma reunião com diversos órgãos estaduais ligados à saúde, realizada nesta semana, começou a traçar estratégias para o momento que, segundo ele, poderá chegar. Nós saímos com dois grupos de trabalho, que são dois grupos de trabalho que vão atuar com relação ao RH, principalmente pensando nos recursos humanos que são necessários para a implantação de novos leitos ou oferta de serviços, e também um outro grupo de trabalho que vai tratar de insumos e equipamentos. Então, realmente, essas três vertentes, quando a gente fala em oferta de serviços para o enfrentamento da pandemia, principalmente com relação à parte de atendimento hospitalar e falando leitos clínicos e leitos de UTI, nós temos essas três áreas que apresentam muitas dificuldades, que são os equipamentos, os insumos e daí aqui o kit de intubação, e também os recursos humanos necessários para a gente garantir a oferta de leitos, sejam eles clínicos e hospitalares. De acordo com Alexandre Fagundes, estão chegando ao Estado 234 mil novas doses. Com este volume, será possível concluir a vacinação de pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, além da vacinação para professores, forças de segurança, população em situação de rua e pessoas encarceradas com doenças crônicas. Além da apresentação do relatório durante a reunião da comissão, os deputados aprovaram um projeto de lei que institui a Semana de Conscientização sobre a Atrofia Muscular em Santa Catarina. O objetivo da proposta é esclarecer sobre os sinais que caracterizam a doença para um diagnóstico precoce e informar a população.